Oi meninas e meninos, hoje eu vim gravar um vídeo muito especial, que é falando sobre algumas coisas do meu canal. A primeira delas que o meu canal não tem abertura é que eu estou sem notebook e não tem como eu gravar, por isso que eu não gravei nenhuma tag, nem já fiz essas coisas. Eu tenho alguns vlogs que eu vou gravar, tenho alguns planos para o meu canal de gravar essas coisas, eu sou um grande youtuber, do Amanão Pelo, da Carlinhos, essas coisas. E eu também vim falar sobre o meu amor pela Lari Samanoel. A Lari é muito especial para mim. Eu comecei a gostar da Lari desde a época do Carraçal, porque ela com a minha Maria Joaquim, e o meu amor por ela foi só crescendo, aumentando por ela, pela Cécia do Lando, pela Cécia do Lando, pela Cécia do Lando, pela Dio, pelo Lando, pela Lari, pela Maria Joaquim. O meu amor por eles só foi muito. Eu tenho um amor muito grande, especial para a minha princesa, minha baixinha, minha penteza, como dizia a Tia Sabrina. Eu vim aqui gravar, mas falando sobre isso. E também eu vim para falar sobre esses negócios que eu estou sem notebook, quando você sabe que é muito ruim ficar sem notebook, mas tem um tempinho que eu estou sem notebook, muito que for. E agora com essa crise, todo mundo sabe que é ruim para caraca, não ter dinheiro para comprar as coisas. Então, eu vim gravar isso, não deixe de se inscrever no meu canal, e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E que quando eu comprar um notebook, eu vou gravar muitos desafios e tags para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês compartilhem com os amigos de vocês, e que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando do meu canal. Um beijo no coração de cada um de vocês, até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Ah, não deixe de se inscrever em quem não é inscrito. E ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, tá? Beijo, tchau!